Então, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está aí presente, boa tarde Matheus, boa tarde Luiz, boa tarde Guilherme. Meu nome é Ramon, eu sou mineiro, sou daqui de Belo Horizonte e eu vim apresentar para vocês hoje, com a nossa equipe aqui da Pluritec, uma palestra de campuseiro a parceiro global. Como nós, quatro jovens, quatro meninos aqui, saímos daqui de Belo Horizonte para nos transformar em parceiro global da Campus Party, que é hoje o nosso status, é o que nós somos. Bom, como que tudo começou? Muita gente me pergunta, como que foi lá no início, se era empreendimento, se era amizade, se era parceria, se era desenvolvimento, qual que era o nosso objetivo enquanto desenvolvedores, meninos e estudantes de computação? Bom, não era nada disso, era simplesmente diversão. Assim como você anda pela feira aqui, pela Campus Party, pelo evento, você vê diversas pessoas brincando, jogando, tirando foto com artista ou celebridade, isso era eu há seis anos atrás, sete anos atrás. E foi onde, uma das primeiras edições que nós participamos, foi a Campus Party lá de 2012, 2013, que a gente pode falar onde tudo começou. Então, olhando para mim aqui em cima do palco hoje, vocês podem pensar, o que que era seis anos atrás? Bom, vou mostrar para vocês. Esse era eu, esse era o Luiz, no modem de 20 gigabytes, uma internet que a gente nunca tinha visto na vida, uma velocidade assustadora, 20 gigabytes, lá na Campus Party em São Paulo. Esse também era eu, em 2013, tirando foto com o Felipe Neto, porque eu achava ele uma super celebridade e eu queria tirar foto com o Felipe Neto. E esse também era eu, tocando violão, nas noites acampadas lá na Campus Party, participando, fazendo interação, networking, trocando informação. Isso era a Campus Party, isso é a Campus Party ainda. Mas como que de um campuseiro que estava ali, tocando violão, tirando foto com o Felipe Neto, nós chegamos hoje ao status de parceiro global da Campus Party, está aí desenvolvendo um aplicativo global da Campus Party. O que que passou por esse caminho? Como que a gente chegou aqui hoje? Bom, de 2013, 2014 para 2017, passaram-se aí quatro anos. Muita coisa mudou em quatro anos. Eu formei na computação, eu conheci o Guilherme, eu conheci o Matheus, o Luiz eu já conhecia, já estava comigo. Estudei, aprendi, desenvolvi. E desse emaranhado de coisas, a gente sabe que a Campus Party é um espaço de oportunidades. Hoje a gente vê que nós temos vários Hackathons. Para quem não sabe o que é Hackathon, Hackathon é uma competição de desenvolvimento rápido, que permite desenvolver ideias, aplicativos, software, sistemas, ou qualquer meio que envolva tecnologia para resolver algum problema social, algum problema empresarial, promover ideias revolucionadoras para o mundo. Então a gente sabe que o Hackathon é uma oportunidade excelente, a gente sabe que trocar experiência, conversar com outras pessoas, aqui do seu lado aí pode estar o seu futuro chefe, seu futuro sócio. Então a gente sabe que isso também é importante. Então nós resolvemos agir. Vamos agir. Nós queremos alcançar esse objetivo. A Pluritec já era uma empresa, uma startup começando com vários trabalhos realizados. E a gente queria agir, a gente queria ir mais, queria ir além. E aí nós fomos para a Campus Party de São Paulo em 2017. Eu e o Luiz, a princípio, participamos do Hackathon da John Deere, organizado pela John Deere. Uma empresa de, basicamente, equipamentos agrícolas e que desenvolve soluções inovadoras. E com o projeto Plante Right, nós fomos vencedores do Hackathon da John Deere. Então tem eu aqui na foto, tem o Luiz e tudo. E esse foi o nosso primeiro Hackathon e a nossa primeira experiência. Primeira vez que nós ganhamos o Hackathon. E foi uma experiência fantástica, só vivendo o Hackathon, para vocês terem noção do quão importante isso é na sua vida. E aí, o que vocês ganharam com isso? Bom, hoje eu estou aqui. Mas além de estar aqui, o prêmio desse Hackathon foi uma viagem para os Estados Unidos. Nós fomos para a sede da John Deere nos Estados Unidos. Eu, o Luiz e os outros membros da equipe. Conhecer uma viagem com tudo pago, Chicago. Ficamos mais de uma semana. Foi uma coisa que eu, aqui de BH, nunca tinha tido essa oportunidade. E foi para mim uma sensação fantástica. Além disso, em 2017, começaram a ser até as edições de Minas Gerais. Em 2016, já tinha tido uma. Em 2017, foi a Campus Party 2, aqui em Minas. Nossa terra. Poxa, estamos aqui, trabalhando aqui. Estou aqui do lado. Por que não ir lá conhecer a Campus Party Minas? A gente foi para a Campus Party Minas. Nós participamos de outro Hackathon. E agora, já com a equipe completa que vocês estão vendo aqui no palco. Matheus, Guilherme, eu e o Luiz. Nós participamos e ganhamos o Hackathon do BDMG. Além disso, a gente foi em terceiro lugar no Hackathon da Abbott. Então, foram mais uma experiência de desenvolvimento, utilizando as nossas skills, as nossas tecnologias que a gente sabia, para ganhar esse Hackathon, para estar entrando nesse mercado. Então, hoje a gente viu que a gente ganhou o BDMG e ainda ficou em terceiro lugar do da Abbott. Isso ainda em 2017. E em 2018, a gente teve a Campus Party São Paulo. Nós estamos em 2018. Não está longe, não. Estou falando de no começo do ano. No começo do ano, eu estava aqui, como vocês, lá disputando o Hackathon, igual o pessoal está ali hoje com o Tomé. Todo mundo participando. E hoje eu estou aqui, em 2018. Nós estamos em setembro, em novembro. E aí, eu chamo esse ano de ano de glória. Tanto para a Fluritec, quanto para a gente. Que a gente, com essa experiência de ter ganhado o Hackathon em 2017, com essa experiência de ter ganhado o Hackathon de Minas em São Paulo, nós fomos um pouco mais capacitados para São Paulo ainda. E chegamos lá para participar. Bom, chegando em São Paulo, tiveram-se dois pontos legais. Primeiro, a nossa euforia. Poxa, vamos participar de Hackathon, que é legal, etc. E depois, uma pequena decepção. Porque os Hackathons não estavam tão bons quanto os Hackathons de Minas. Por incrível que pareça, a nossa terra aqui, o orgulho. Muita gente legal, muito apoio do governo, muito desenvolvimento. São Paulo não estava tão legal. Mas, mesmo assim, a gente foi. Nós viemos para isso. Nós temos que participar e vamos lá. E aí, de novo, nós quatro participamos do Hackathon da Campus Party, oficial, para desenvolver o aplicativo da Campus Party, que nós, como campuseiros, usamos. Vocês, como campuseiros, irão usar. Participamos de um projeto de três dias. Fizemos todo o planejamento. Desenvolvemos o software, o aplicativo. E participamos e ganhamos. Ganhamos de novo. Porra, esses caras estão ganhando de novo, mas nós ganhamos de novo. Fruto de muito esforço, muito trabalho, muito desenvolvimento. Aí, muito conhecimento. Como eu falei, foram quatro anos. Lá de 2012, de estar dançando e pulando ali no Just Dance, tirando foto com o Felipe Neto, para chegar aqui e ser vencedor pela terceira vez seguida de um Hackathon da Campus Party. Então, o que é que sou eu hoje? Que mudanças foram essas? O que é que aconteceu para a gente chegar em 2018? Bom, primeira coisa. Mudança de mindset, que é a mudança da forma de como a gente pensa o evento. Igual eu te falei, o evento tem diversos canais, diversas oportunidades. Mas, uma coisa é você querer vir para dançar, outra coisa é você querer vir para se desenvolver, aprender. O evento oferece todos esses espaços. Você pode sentar numa mesa de computador ali, ficar lendo, trabalhando e tentando, montando. Outra questão, estratégia. A nossa estratégia era participar de Hackathon, era ganhar, era trabalhar com isso. Então, nós participamos e ganhamos. E, claro, um amadurecimento, que faz parte de todo esse processo. Hoje, nós somos mais maduros a tal ponto. Isso vem, não necessariamente com a idade, vem com o seu envolvimento, com o desenvolvimento, com o empreendedorismo e outras situações. E eu trouxe para vocês aqui, hoje, sete habilidades mínimas que eu julgo necessárias para você vir lá de 2012 e chegar num ponto de hoje estar aqui sendo um parceiro global. Primeiro é foco. Se você tem um objetivo, é importante você manter seu foco, é importante definir suas metas e não desviar do foco. E isso casa muito com perseverança, porque nós vamos falhar, nós vamos ter problemas, nós vamos ter decepções, mas é fundamental que a gente consiga perseverar, não desistir e ir até onde está ali mantendo o foco. Comunicação, saber comunicar, saber falar, conversar, ouvir pessoas, também é fundamental. Além de tudo, como tudo na vida demanda planejamento, um Hackathon, uma empresa, um negócio, demanda muito mais de planejamento ainda. No Hackathon, a gente tem dois dias, um dia para desenvolver uma solução. Se você não planejar, se você não gerir o seu tempo, você não vai conseguir entregar uma solução de qualidade. Além disso, a gestão de negócios, pensar qual é o seu público-alvo, qual é o seu objetivo, o que você quer fazer do seu negócio, onde você quer estar, gerir, saber atuar em pontos falhos e pontos positivos da sua empresa, do seu empreendimento, é fundamental. E por último, vocês já devem ter ouvido falar isso em toda a sua vida, programador, empreendedor, etc. Inglês. Gente, não dá para tudo que você estiver fazendo e vai estudar inglês. Se você é programador e você não sabe inglês, a chance de você conseguir ter sucesso é pouquíssima. Só para ilustrar como exemplo, a apresentação do aplicativo da Campus Party contou na banca dos jurados com os diretores globais da Campus Party. E a apresentação tem que ser feita em inglês. Se o nosso grupo não soubesse falar inglês, não soubesse fazer, a gente não teria nem apresentado o projeto. Então, saber falar inglês permitiu que a gente apresentasse o projeto e permitiu que a gente estivesse aqui hoje em outros pontos que o Guilherme vai citar daqui a pouco para vocês. Então, assim, e eu vou falar mais. Hoje, talvez, só inglês não adiante. Então, você tem que saber inglês, espanhol, alemão, grego. Quanto mais você conseguir se comunicar, falar, expor o seu pensamento, as suas ideias para as outras pessoas, maior é a chance sua de sucesso. E aí, Campus Party, nós ganhamos o aplicativo, tivemos uma premiação, mas, e aí, qual que é o próximo passo? Comunicar. Estão falando, comunicar. Entramos em contato com o pessoal global da Campus Party, mostramos o nosso serviço, tivemos uma proposta um pouco mais detalhada com eles e fomos convidados para viajar lá para a sede global. Olha aí, gente. Mineiros, aqui, ó. Uai, trem, bom, sou. Saindo daqui de BH, caladinho, para parar onde? Lá na Itália. Lá no escritório global, lá em Milão, contou com os diretores globais, os supervisores globais, que organizam a Campus Party a nível mundial. Está aí eu, o Luiz, a gente ali dentro. E, claro, sem deixar de ser campuseiro, né? Porque nós éramos campuseiros e hoje a gente estava lá, mas é a nossa raiz. Inclusive, isso que nos qualificou a estar nesse momento. Então, nós fizemos uma parceria com a Campus Party. Isso é o título da nossa palestra de hoje, de campuseiro a parceiro global. Hoje nós somos parceiros. E o Guilherme vai falar um pouco mais dessa parceria para a gente, que hoje é o nosso status de parceiro global. Guilherme. Obrigado. É interessante a gente analisar, assim, igual o Ramon, ele mostrou um pouco de como que a gente começou, quando a gente via ali a oportunidade de começar a ganhar alguns racatons e aquilo ali colocando a gente numa posição de destaque. A gente ganhou três racatons seguidos em primeiro lugar. Isso já fez o pessoal da Campus Party olhar para a gente com algum mérito. Como assim esse pessoal está ganhando racatons toda hora? Inclusive, a gente estava até sendo cogitado de ser proibido de participar de alguns racatons, porque já estava começando a ficar estranho ganhar tantos racatons em sequência. E aí, veio uma pergunta muito simples. Quanto custa uma cadeira do lado de um Carlo Cotza, que é o dono da Campus Party Global, que é o dono de várias empresas hoje na União Europeia? Campus Party é quase que um hobby desse cara. Quanto custaria sentar do lado desse cara para poder vender um projeto? Custaria muito caro. e eu, como um dos fundadores da Pluritec, que é uma empresa pequena, cresceu aqui no mercado de BH, a gente não tinha dinheiro para pagar marketing na televisão, não tinha dinheiro para poder marcar, para poder pagar por uma propaganda na rádio ou coisa do tipo. Então, a gente tem que trabalhar muito com a criatividade e ver as oportunidades que a gente tem ao nosso redor e saber aproveitar aquilo da melhor maneira possível. No caso do Hackathon de São Paulo, a premiação era muito ruim. Era um dinheiro que era de todos os prêmios que a gente tinha. Era um dos menores valores que a gente teria ganho, mas tinha uma coisinha ali que estava interessante. Estava o CTO e o CEO global da Campus Party vendo aquela apresentação. Então, a gente viu naquilo a oportunidade de talvez abrir um novo mercado para a empresa e tentar abrir ali um network com esse pessoal. E quanto custou para a Pluritech ficar do lado desse CEO? Para a gente custou 48 horas de coding sem dormir, direto, 48 horas programando. Isso foi o que a gente pagou para sentar do lado do dono do dono da Campus Party. E é interessante porque, ok, a gente foi, a gente chegou na Campus Party e a gente tinha ali que mostrar o nosso serviço, mostrar como que a gente poderia desenvolver aquele aplicativo. E quando a gente ganhou aquele hackathon, a gente começou a ter uma oportunidade de levar esse aplicativo de fato para a Campus Party global. só que isso era só uma oportunidade. A gente ainda tinha que mostrar o nosso valor. A gente tinha que chegar, mostrar que aquilo que era, na verdade, um protótipo poderia virar um aplicativo e aí a gente tinha que desenvolver de fato. E foi o que a gente fez. Porém, a gente tinha uma coisa que estava um pouco complicada. A gente já tinha assinado um contrato que esse aplicativo ia rodar na Itália, depois ia rodar no México e na Argentina. Porém, estava 50% da responsabilidade no nosso time e 50% na responsabilidade do time da Campus Party Itália. Porque a gente estava desenvolvendo o aplicativo, mas o back-end ia ser desenvolvido pelos desenvolvedores da Campus Party Itália. E aí é onde vem um segundo alerta, que a gente tem que sempre estar muito atento. Não deixa o seu sucesso depender dos outros. 15 dias antes da edição Campus Party Itália, a gente recebe a notícia de que o desenvolvedor do back-end da Campus Party Itália tinha se demitido e que ele não iria mais entregar a API que o aplicativo estava consumindo. E a API que ele tinha desenvolvido estava com um delay de 6, 7, 10 segundos para registrar uma ação de favoritar um evento, de colocar ele na sua agenda. E aí que está um grande alerta, não deixa o seu sucesso depender dos outros. Nesse momento a gente não podia perder isso, porque o nosso pagamento para todo esse desenvolvimento era o marketing. A gente precisava aparecer na Itália, a gente precisava aparecer no México. E daquele jeito o aplicativo não ia rodar. Então o que que a gente fez? Mandou um outro desenvolvedor para a Itália, esse desenvolvedor ficou duas semanas trabalhando e em duas semanas a gente fez o trabalho que esse desenvolvedor teve dois meses para fazer e o aplicativo foi um sucesso. Na Itália foi eleito a melhor novidade do evento. De todos os campuseiros um questionário foi repassado com todos eles e todos votaram unanimamente que o aplicativo foi a melhor solução da Campos para a Itália. Então, muito atento, a gente não pode deixar jamais o nosso sucesso depender dos outros. Então, gerencie esse risco e esteja preparado para colocar o seu serviço na hora que aquele risco se apresentar para você. Então, isso foi importantíssimo para a gente conseguir manter essa parceria. Então, a gente tinha a gente tinha acessado a Campos Party a gente tinha feito agora um relacionamento com o Carlo Cotza que era o empresário mas será que era só isso que dava para explorar da Campos Party um aplicativo que ia rodar por todo mundo e que o pagamento ia ser só marketing. E aí, a gente começou a ver outras oportunidades outras carências dentro da própria Campos Party Itália que a gente poderia vender um modelo recorrente para eles. Então, hoje a gente tem uma célula dentro da empresa que é só para cuidar de Campos Party desde o ticket até o credenciamento até o site a nova versão do site que vai ser lançada no meio do ano que vem o novo campuseiro que vai ser totalmente extinto da forma como está e uma nova solução vai ser entregue o aplicativo as melhorias do aplicativo então aquilo que começou com uma troca basicamente de trabalho por marketing hoje é um modelo recorrente que viabiliza dentro da Pluritec uma célula só para cuidar de Campos Party. Então, é muito interessante a gente sempre olhar essas outras coisas que estão ali próximos da gente que a gente pode tentar monetizar e sempre trabalhar com o modelo recorrente que é o mais saudável para você poder prestar um serviço e é interessante a gente começou atendendo a Pluritec a gente começou atendendo a Campos Party só que o Carlo Cotza é dono de outras dez empresas na União Europeia num dos dias que a gente estava lá um dos presidentes de um país estava lá numa mesa de reunião para a gente poder conversar então será que a Campos Party era o único cliente que a gente podia pegar ali? Não, com certeza não rapidamente a gente começou a fechar outros negócios com outros clientes da União Europeia hoje a gente tem o Hashtag B a gente tem a Campos Party e outras empresas do Carlo Cotza que a gente já está prestando serviço então hoje a gente tem na União Europeia um gateway de projeto para a gente e isso foi importantíssimo porque a gente está passando por uma crise no Brasil onde o valor do dólar chegou em alguns momentos a 4,40 e para a gente isso foi bom porque enquanto aqui no mercado brasileiro as empresas já estavam começando a congelar o investimento em tecnologia a gente estava exportando tecnologia então não foi tão ruim para a gente essa crise que veio até o Brasil e também não foi tão ruim a alta do dólar e a alta do euro porque o nosso negócio já não estava mais lastreado só no real então é muito importante a gente estar de olho aberto para essas oportunidades porque a gente aumenta a longevidade do nosso negócio e hoje graças a Deus e ao nosso serviço a Pluritec é um dos patrocinadores da Campus Par então a gente não só presta serviço para a Campus Par Itália como a gente também está ajudando a viabilizar todas as Campus Par não só no Brasil mas em todos os países no México Singapura Portugal Itália todos esses países agora tem um pedacinho da Pluritec para poder ajudar a Campus Par e agora a gente vai falar um pouquinho o Luiz vai falar um pouquinho sobre o aplicativo que infelizmente ainda não está disponível na edição de Minas Gerais por uma questão de contrato mas já está disponível na Itália na Argentina e em alguns outros países na edição de São Paulo vocês já vão conseguir utilizar o novo aplicativo que a Pluritec desenvolveu boa tarde meu nome é Luiz e eu fui um do eu fui o desenvolvedor que foi para a Itália cobrir a ausência do desenvolvedor que pediu demissão na Campus Party isso foi um desafio imenso porque a gente chegou lá faltando duas semanas para terminar a nossa parte que ainda não estava finalizada e também reescrever boa parte do que ele tinha feito porque ele deixou a equipe na mão e isso foi um desafio muito grande eu fui sozinho é óbvio que eu tive apoio da minha equipe no Brasil mas lá eu estava sozinho isso foi uma dificuldade muito grande para mim mas como o Guilherme falou muito bem a gente não pode depender de a gente não pode depender de terceiros o nosso sucesso não pode ficar na mão de terceiros então qual o que a gente pensou para o aplicativo de sucesso para ter um aplicativo de sucesso a gente é campuseiro o Ramon explicou muito bem que a gente é campuseiro desde 2012 2011 não lembro muito bem a primeira edição mas uma coisa muito legal que a gente vê aí nos eventos é a interação entre os campuseiros isso é muito legal a gente faz amizades aqui a gente eu e o Ramon por exemplo que a gente vai há mais tempo do que os meninos a gente tem amizades de vários estados do país porque isso é muito interessante essa dinâmica que a gente tem aqui nesse evento então isso é muito interessante a gente criar um feed de posts como se fosse uma rede social mesmo e isso é muito interessante e outra coisa muito interessante que a gente pode criar é a gente tem diversos eventos aqui hoje o site é muito confuso o aplicativo atual não integra com o site isso é um problema grave que a gente tem então a gente coloca a possibilidade de você criar a sua própria agenda e isso a gente faz integrando com o site campuseiro atual e você não perde a sua agenda como é hoje no aplicativo atual e no site atual hoje são duas agendas completamente separadas e a gente até teve problemas de horário fuso horário diferente o site está com um horário o aplicativo está com outro então isso é um problema grave e mensagens e notificações customizadas a gente vai mostrar alguns exemplos depois a gente lá na Itália por exemplo a campus teve a oportunidade de mandar uma notificação para os campuseiros mostrando como desmonta uma barraca porque os italianos estavam com dificuldade de desmontar a barraca na hora de ir embora de levá-la para casa e obviamente engajamento engajamento é uma das principais coisas a gente tem aqui games a gente tem racatons a gente tem palestras de empreendedorismo de programação desenvolvimento e a gente engajar e conseguir conectar tudo isso é muito interessante e a gente tentou fazer isso no aplicativo bom falando um pouco da experiência que eu tive lá na Itália a gente eu no caso sozinho lá eu fiquei duas semanas desenvolvendo foram noites mais algumas noites viradas inclusive para até adequar o fuso horário com o Brasil para o Guilherme para o Matheus e para o resto da minha equipe me ajudar do Brasil a gente teve que adequar fuso horário trabalhar em fuso horário diferente e eu fiquei imerso durante 12 14 horas por dia desenvolvendo para finalizar e a gente publicou o aplicativo do alguma um dois dias antes do evento isso foi foi surreal assim a pressão que foi foi lá então durante o evento eu andando pelo evento para mim foi uma sensação muito de dever cumprido e uma sensação estranha que eu nunca tinha visto por exemplo nesse caso dessa foto aqui eu estava na fila lá na Itália no no evento para comprar o meu lanche o meu almoço e as pessoas na fila usando o aplicativo nesse momento ela estava usando o aplicativo não sabia se pedia comida não sabia se marcava como favorito a palestra que ela queria assistir e isso era todo momento eu andando pelo campus as pessoas não sabiam se entrava no banheiro ou se olhava o aplicativo lá o aplicativo foi um sucesso muito grande isso para mim foi muito estranho porque eu nunca tinha trabalhado num projeto onde eu estava num lugar com 3, 4 mil pessoas 80% das pessoas estavam usando o produto que eu desenvolvi que nós desenvolvemos e que eu virei noites para ficar pronto isso foi uma experiência assim fora de série foi fantástico e eu espero passar por isso em São Paulo onde será lançado aqui no Brasil o aplicativo bom falando um pouco do que foi lá na Itália é a versão da Itália a edição da Itália não é uma edição do tamanho da de São Paulo ela se equipara mais ou menos ao que foi a edição de Minas Gerais do ano passado é uma edição menor não é uma edição enorme mas tem mas é grande tem cerca de acredito que foram cerca de 2 mil campuseiros no total então nós tivemos mais de 2 mil pessoas acampadas aproximadamente 2 mil pessoas acampadas no evento sendo que a gente teve 600 posts no feed de interação isso foi um número bastante expressivo para a gente que estava lançando o aplicativo e digo mais a gente lançou faltando 2 dias para o evento então foi um número bastante expressivo e no ano de 2017 na Campus Para Itália na primeira edição a gente teve 12 mil usuários registrados na atividades e na edição que a gente lançou o aplicativo a gente conseguiu triplicar esse número tendo mais de 30 mil usuários registrados nas atividades ou seja com certeza pelas análises que a nossa equipe fez isso foi muito interessante porque a gente pensou muito bem na experiência do usuário e isso melhorou no engajamento dos usuários com o aplicativo e uma surpresa para a gente foi que a gente teve mais downloads na Play Store do que na App Store a gente a gente avalia isso pelo fato de que a Campus Itália tem uma parceria muito grande com os GDGs da Itália então tinha muita gente do Google lá no evento e porque na Itália na Europa em geral o iPhone é o market share dele é muito maior do que o Android mas mesmo assim a gente teve mais downloads do Android do que na App Store e a gente teve uma média de 5 estrelas ou seja a gente não teve nota abaixo de 5 estrelas desses mais de 2.500 downloads contando as duas lojas e a gente espera que a nota continue positiva mas que vocês nos enviem feedbacks ô Luiz e aí né Ramon a gente a gente vai lançar o aplicativo em fevereiro não é isso? você acha que a gente espera ir até fevereiro para mostrar o aplicativo você quer mostrar o aplicativo hoje acho que eles podem fazer o download em fevereiro e conhecer o aplicativo somente acho que só a história tá bom né acho que a gente já contou já resolveu vocês querem ver o aplicativo não querem como é que tá aí? bom então a nossa equipe é muito qualificada a gente tem Natália Pedro aqui da equipe tem mais pessoas que não puderam ver e tem também o Matheus que foi um dos desenvolvedores e mesmo do Brasil ele foi na primeira viagem à Itália mas mesmo do Brasil foi muito importante para o desenvolvimento ele vai continuar aí contando como que é o aplicativo o Berdinho passa pessoal boa tarde a todos eu sou o Matheus eu sou desenvolvedor front-end na Pluritec front-end mobile e a minha responsabilidade hoje é mostrar para vocês aí o Gran Finale que é o aplicativo que a gente se orgulha muito de ter desenvolvido então para conhecer um pouco mais o público para quem eu estou falando eu queria saber quantos de vocês já estiveram em edições anteriores da Campus Paria levanta a mão por favor legal e quantos de vocês tem o aplicativo atual instalado legal então eu vou passar aqui pelas telas do novo aplicativo explicando um pouco o que que melhorou o que que é novo e mostrando o produto final que vai estar disponível para vocês na Campus Paria de São Paulo então aqui a gente tem a splash screen do aplicativo a tela inicial a primeira tela do aplicativo aqui já associada a uma edição de um evento no caso aqui o da Campus Paria Itália 2018 a gente tem o feed e a ideia do feed é que os usuários possam interagir entre eles os campuseiros interagindo e aqui a gente usou um tipo de tecnologia que nos permite ter o que a gente chama de real time então você não precisa ficar recarregando essa listagem desse feed para ver que um novo usuário fez um comentário ou que ele fez um like então funciona muito parecido com o Facebook e para estar fazendo isso a gente utilizou o Firebase que nos permite trabalhar com essa questão do real time aqui a gente tem um menu com algumas das novas funcionalidades aqui no caso o usuário já está logado ele pode ver ali a listagem de palestrantes e no caso pessoal aqui o aplicativo está em inglês mas ele vai rodar certinho no idioma para o país então aqui vai estar no português na Itália esteve em italiano aqui é só um exemplo onde ele está rodando em inglês porque esse é um aplicativo global da Campus Party então ele pode ver aí a listagem de palestrantes ele pode ver também o que a gente chamou de The Best in Campus que é um ranking onde ele vai listar as palestras onde está tendo o maior engajamento onde mais pessoas disseram que vão ver aquela palestra para que aquilo possa atrair as pessoas que ainda não conhecem e também também nessa parte a gente vai ter um ranking de palestrantes então se o cara fez uma palestra a pessoa gostou daquela palestra ela pode votar e dar um joinha para aquele palestrante para ele ficar melhor no ranking temos também como chegar na Campus Party às vezes o cara já instalou o aplicativo da casa dele ele não esperou chegar no evento para instalar o aplicativo então ele já tem no próprio aplicativo as instruções de como que ele pode chegar ao evento qual ônibus que ele pode pegar qual metrô e por aí vai tenta também mostrar patrocinadores do evento como o Uber um Cabify se tiver o caso tem também a parte de tickets onde o usuário pode ver ali o ingresso que ele comprou as informações do ingresso dele a informação da barraca dele caso seja um usuário que tenha acesso ao Camp temos também a parte de parceiros onde é exibido todos os parceiros da Campus Party todos os patrocinadores do evento e é um prazer o nosso nome estar lá temos também a parte ali de configurações do aplicativo que é uma parte comum a todo aplicativo onde o usuário vai definir ali a privacidade dele se ele quer ou não ser notificado aqui temos o detalhe de um post do feed no caso esse post se não me engano esse é o post desmontar a barraca esse é o post que o Luiz citou onde a Campus Party ensinou os outros campuseiros a desmontar a barraca então ali a gente tem um link para abrir um vídeo do Youtube então o aplicativo permite isso agora uma interação maior entre os campuseiros aqui também é um detalhe de um post temos também aqui o mapa do evento que é algo fundamental a Campus Party cada edição tem uma dimensão diferente tem uma distribuição diferente dos palcos então é fundamental você saber onde você está para onde você quer ir dentro do evento Mateuzinho se você me permite volta naquela imagem ali por favor esse post que está no meio foi uma experiência muito legal porque uma pessoa perdeu a chave do carro e aí a gente fez um post sobre aquela chave e aí rapidamente ali nos comentários apareceu o dono daquele carro e pôde encontrar a chave do carro dele senão ele não teria ido embora então isso é um exemplo prático de como que esse feed das pessoas que estão dentro da Campus Party é interessante para gerar esse tipo de comunicação então foi um exemplo bem legal que a gente teve lá na Campus Party Tag é interessante o Guilherme citar esse exemplo porque atualmente pode acontecer na Campus Party o pessoal criar um grupo no Telegram ou no WhatsApp para aqueles usuários estarem entrando ali e hoje isso não é mais necessário o próprio aplicativo já tem esse feed que permite essa comunicação então facilita bastante então aqui mais algumas telas do aplicativo a gente tem a agenda e aí como o Luiz citou a agenda atual no aplicativo atual ela não é integrada com o site do Campozeiro então se você vai no site do Campozeiro faz o seu acesso com o seu login e favorita uma palestra fala que você vai nessa palestra e aí quando você entra no seu aplicativo não está lá marcando naquela palestra que você vai estar presente então agora está tudo integrado o que você faz no aplicativo é replicado no site e vice-versa aqui temos também um detalhe de uma palestra onde você pode avaliar a palestra você consegue ver ali naquele ícone de coração quantas pessoas falaram que vão nessa palestra e temos também ali o detalhe do palestrante então a gente vê que o aplicativo é bem completo e o que a gente tem a dizer sobre desenvolvimento de software é que ele nunca acaba então isso aí tudo que vocês estão vendo são coisas boas são coisas que estão no aplicativo mas tem mais por vir e a ideia é que vocês campuseiros porque esse é um aplicativo de campuseiro para campuseiro então a sugestão de vocês é muito bem-vinda nesse aplicativo e é isso só para finalizar eu gostaria de falar que o aplicativo está pronto a gente está fazendo melhorias contínuas nele porém ele não está disponível para download no Brasil se você viajar ou se você trocar a loja do seu aplicativo para Itália por exemplo você consegue baixar a versão italiana do aplicativo isso é por uma decisão estratégica porque o aplicativo será lançado para a campus de São Paulo então durante a campus de São Paulo ou pouco antes na verdade umas duas semanas antes três semanas antes da campus de São Paulo ele será lançado e também a gente está lançando ele em outros países atualmente a gente vai lançar ele na Argentina nessa semana porque no final de novembro nós vamos ter a CP Misiones que é a Campus Party Weekend uma versão uma versão menor da Campus Party lá na Argentina e nós vamos lançar o aplicativo para essa edição da Campus Party assim como no ano que vem nós vamos lançar para México Singapura Portugal Uruguai Colômbia e todos os outros países onde a gente tem edições da Campus Party então pessoal é isso essa foi a nossa experiência eu queria fazer um agradecimento a toda a minha equipe que participou e a Campus Party e ao pessoal da Itália que também confiou no nosso trabalho e a vocês também obrigado 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 galera valeu a gente ainda tem um tempinho ali para perguntas alguém quer tirar alguma dúvida pode ser sobre a viagem sobre ser campuseiro sobre o aplicativo qualquer dúvida vocês podem perguntar Oi boa tarde boa tarde eu queria saber as tecnologias que vocês usaram e quanto tempo realmente durou está me ouvindo? não estamos ouvindo aqui ei está me ouvindo agora boa tarde parabéns foi bem legal seguinte eu sou desenvolvedor eu também desenvolvo aplicativo e também uso tecnologias antigas e eu fiquei com um pouco de dúvida nas tecnologias que vocês usaram inclusive inclusive a questão do Firebase que talvez muita gente não conheça essa questão do feed e vocês acham que outros eventos não só aqui de Belo Horizonte do Brasil também vocês podem pretendem fazer esse aplicativo por exemplo sei lá não sei se para o Rock in Rio também tem essas coisas essa é a ideia da Pluritec e também falar um pouco da empresa que eu fiquei um pouco mais curioso eu vou falar um pouco das tecnologias depois o Guilherme completa com relação a essas decisões mais estratégicas sobre a tecnologia a gente utilizou tecnologia híbrida que é utilizar tecnologias web a gente usou especificamente Ionic 3 e o back-end não seria desenvolvido por nós a princípio então a princípio ele foi desenvolvido usando Python o framework Django do Python porém a gente teve que fazer uma adaptação a gente teve que mudar então a gente migrou tudo para o Firebase e no Firebase a gente criou algumas Cloud Functions utilizando a conexão com Postgres que é o banco de dados banco de dados atual a gente não fez nenhuma mudança no banco de dados atual pode complementar aí com o Firebase realmente tem muita gente que não conhece o Firebase e para ser bem sincero se o projeto for pequeno você não precisa do back-end mais você consegue fazer todo o seu back-end no Firebase no caso da Campus Party a gente tem um mix a gente tem o back-end da própria Campus Party que foi onde a gente teve que mexer que está em Python a gente tem grande parte das funcionalidades do aplicativo no Firebase e a gente tem um aplicativo 100% híbrido mas tendo versões diferentes para Android e para iOS respeitando ali a guideline da user interface para ambos então o aplicativo ficou show de bola nesse sentido e com relação a empresa a Pluritec é uma empresa nova a gente nasceu há 4 anos atrás a gente nasceu aqui em BH a gente nasceu através de uma célula de incubação da PUC PUC Minas a gente inicialmente a gente não era uma fábrica de software a gente era uma startup de um marketplace de serviços e aí a gente foi a gente concorreu a um edital dentro da Funsoft passamos ficamos na Funsoft por 6 meses e os 3 sócios na época que eram o Pedro o Luiz e eu que éramos os fundadores a gente largou os nossos empregos como desenvolvedores e criamos a Pluritec criamos a Pluritec para ser um marketplace só que aí o dinheiro acabou nesses 6 meses era aquela ideia ela estava totalmente inviável para a gente financeiramente e foi onde a gente tinha muito contato com outras startups que estavam ali na Funsoft e que estavam com demanda de tecnologia urgente então estava muito fácil para a gente vender tecnologia naquele ambiente então foi ali que começou a nascer a fábrica de software e os nossos primeiros clientes foram ali dentro da Funsoft depois a gente foi crescendo de forma orgânica dentro do mercado aqui em Mineiro e depois a gente começou a expandir para os Estados Unidos depois para a União Europeia com a Campus Party e hoje a gente atende uma média de 10 a 15 clientes fora do país e dentro do país também então assim é uma história bem legal de muita superação não foi fácil criar uma empresa no Brasil e sustentar uma empresa no Brasil é uma loucura a nossa tributação ela chega a 20% de tudo que é faturado e no final do ano ainda tem o imposto de renda que a empresa tem que pagar então assim você tem tudo no Brasil menos incentivo para você criar o seu próprio negócio então é uma batalha diária várias vezes tanto Luiz quanto Pedro quanto eu tivemos vontade de desistir e voltar para o emprego porque é muito complicado mas hoje em dia a Pluritec tem se mostrado uma empresa já consolidada e tem trazido muita felicidade para todo mundo que está trabalhando com a gente e sobre outros eventos a gente tem o interesse obviamente em desenvolver porém a gente ou parceria nossa é com a Campus Party caso Rock in Rio nos procure a gente está apto a desenvolver outros eventos boa tarde meu nome é Daniel eu queria tirar um pela visão de vocês tirar uma dúvida um conselho no desenvolvimento de vocês inicial foi algo assim somente desenvolvedores não preocuparam com a parte comercial marketing ou foi algo multitarefas pessoas multidisciplinares onde cada um ficou por conta de alguma parte da Pluritec ou assim do projeto específico só desenvolvedor infelizmente o projeto não iria para frente o Ramon ele foi uma pessoa muito mais de comunicação então a gente tinha um aplicativo legal mas a gente tinha que saber falar para as pessoas que aquilo era legal então um time só com desenvolvedor a gente nem pode escrever nos hackathons você precisa ter uma pessoa que vai ser o cara que vai prototipar a ideia primeiro depois você tem que ter o cara que vai vender aquela ideia e por fim você tem que ter o desenvolvedor que vai fazer isso no hackathon quando você vai para o cliente de fato aí é muito mais importante muito mais muito mais importante o desenvolvedor ele tem o papel dele é importantíssimo mas saber lidar com o cliente saber olhar porque quando a gente estava lá na Itália a gente estava lidando com o italiano e se você se você for na diretoria da Fiat aqui no Brasil você vai ver que é assim cazzo que é tipo assim é um palavrão os caras falam isso o tempo todo os caras são muito são muito vivos então assim você tem que ter uma capacidade de entender o que aquele cara está gostando o que aquele cara não está gostando o que ele às vezes falou um sim para você mas ele queria ter falado não esse tato essa comunicação ela é importantíssima para poder viabilizar qualquer projeto com o cliente e claro o Ramon falou um pouco do inglês e é importantíssimo quando a gente estava lá todas as reuniões foram em inglês então assim ter aquele inglês apurado fluente mesmo evitar perder pronúncia evitar falar pronúncia errada evitar erros de inglês tomar muito cuidado na hora que está digitando um e-mail para esses caras e claro finalizando o desenvolvedor ele é muito importante sem ele não acontece mas sem o marketing sem o comercial não acontece de jeito nenhum o desenvolvedor ele vai entrar quando o serviço já está pronto o desenvolvedor ele só vai entrar na hora assim já está fechado já tem o acordo e agora a gente só vai começar a tocar esse negócio e até mesmo dentro do desenvolvimento você tem que estar ciente de ter humildade de reconhecer que as pessoas querem coisas diferentes do que você está pensando então você tem que ter humildade de aceitar as sugestões principalmente dos usuários que são os principais clientes do aplicativo um produto de qualidade por exemplo você consegue vender ele com facilidade mas você depende de uma pessoa para estar vendendo esse produto ainda um produto de má qualidade não má qualidade técnica mas às vezes ele não tem tantas funcionalidades se você tiver uma pessoa do comercial que saiba vender que aquela ideia resolva o problema de alguém mesmo que você por exemplo você olha e fala por exemplo você está feio ou bonito que é um conceito de cada um assim é conceito pessoal que eu acho feio que eu acho bonito mas às vezes se você tem uma boa equipe de comunicação o que para você é feio para os seus usuários pode ser bonito e você pode conseguir vender e você como desenvolvedor é o que o Luiz falou às vezes você não acha que aquilo é importante mas as pessoas que estão utilizando acham que é importante e a pessoa que está comunicando também acho importante a equipe multidisciplinar é fundamental Perfeito então só finalizar vocês veem que é possível o desenvolvimento de uma solução fazendo um MVP inicialmente uma versão mínima para quando sim essa ideia tivesse viável entrar com um desenvolvedor mais específico isso? Exatamente assim a nossa estratégia para a Hackathon é sempre assim a gente entra com um MVP bem simples a gente moca a maioria das telas coloca as principais funcionais apresenta aquilo ali como se fosse um mínimo produto viável e quando a gente está no mercado é a mesma coisa a gente teve essa experiência na Funsoft então todo cliente que tem a comunicação com a gente a gente já vem com essa pegada de startup que é primeiro você tem que ter o MVP e o MVP ele é muito importante não é nem para você ter uma noção se você consegue apresentar aquela ideia ou não ele é importantíssimo para você salvar o seu dinheiro e o seu tempo porque por exemplo o próprio aplicativo que a gente tinha que era o Plurifix na época a gente queria a gente sabia que tinha um mercado mas a gente investiu ali em torno de um mês e meio de trabalho e uma quantia de dinheiro que não era tão significativa e rapidamente a gente viu que aquele MVP não ia girar então foi perfeito para a gente lá na fábrica de vez em quando a gente tem um cliente que chega com um produto que ele quer desenvolver o produto durante um ano inteiro para depois testar ele no mercado isso é completamente inviável esse cliente está correndo muito risco de perder todo o dinheiro que ele investiu e de perder o tempo de mercado dele o time to market que é mais importante ainda do que só o investimento financeiro então com certeza primeiro você começa com o MVP e eu diria que antes do MVP você tem até um protótipo de alta fidelidade para você conseguir comunicar com o seu cliente o que você está pensando em entregar para ele depois desse protótipo você vem com o MVP e o MVP rodando no mercado pegando tração aí você vem com as rodadas de investimentos sequenciais no aplicativo só tem que ter ciência também de uma coisa muito importante é uma frase que a gente pegou há muito tempo atrás a gente usa ela sempre que é o seguinte se você lançar um produto perfeito você lançou ele tarde isso é muito importante saber disso porque não existe perfeição se você pegar o WhatsApp hoje o WhatsApp não é perfeito às vezes acontecem bugs no WhatsApp o WhatsApp está em constante atualização se você ver a lista o change log deles por exemplo você vê que eles estão em constante atualização lançando praticamente atualizações semanais então o mais importante do MVP é lançar ele rápido porque você tem que lançar ele rápido e aprender com os usuários aprendendo com os usuários você vai tomando caminhos que às vezes você nem imaginava quando você pensou em começar o MVP às vezes o aplicativo toma outro rumo um exemplo disso é o Easy Taxi que começou sendo um aplicativo com as cooperativas e depois ele mudou completamente revolucionando o mercado de taxis aqui no Brasil que ele foi pioneiro aqui então ele começou com uma ideia de ser um aplicativo para cooperativa depois ele virou um aplicativo totalmente independente entre taxistas e passageiros e hoje em dia existe até metodologias voltadas para esse MVP e o teste com o usuário propriamente dito o teste AB que você vai fazer análise de como o fluxo do aplicativo está funcionando para você tomar decisões então assim como o Luiz falou o aplicativo pronto perfeito é a utopia não quanto antes a gente conseguir testar validar a nossa ideia e lançar com o mínimo produto viável é fundamental boa tarde meu nome é Lucas primeiramente parabéns pelo trabalho de vocês que inspira a gente a começar alguma coisa assim como vocês foram inspirados está passando para frente então vou perguntar a vocês qual é mais difícil de você fazer um B2B para vender uma solução para uma empresa ou você convencer um público mais igual por exemplo a aceitação das pessoas no aplicativo da Campus Party foi muito fácil claro que teve todo um trabalho para ser fácil mas é mais fácil se você criar uma cultura no povo ou numa empresa é interessante sua pergunta e eu acho que o Luiz vai ter a mesma opinião do que eu marketplace é o pior dos dois mundos não estou dizendo financeiramente mas eu estou dizendo assim na questão de trabalho e por que eu estou falando isso porque você tem as duas coisas você tem o B2C e o B2B por exemplo o próprio Easy Tax ele tem dois clientes que ele tem que estar sempre agradando ele tem que agradar o consumidor final e ao mesmo tempo ele tem que agradar o taxista que entre aspas seria um B2B então assim no Brasil eu acho muito complicado muito mais difícil você ter um negócio que roda com clientes do que com empresa por que? mas isso não quer dizer que é inviável de forma alguma eu só estou dizendo assim você acaba tendo que gastar um pouco mais de dinheiro para poder colocar aquela operação rodando porque hoje quando você vai em uma empresa assim eu diria que a gente tem três mercados aqui em BH você tem um mercado que são empresas que querem solucionar problemas que elas têm por exemplo a Ambev chamou a gente para conversar porque eles queriam craquear todo o centro de distribuição deles eles queriam saber qual o tempo que o caminhão estava gastando em cada setor da amarração até o carregamento então isso é muito simples você vende isso muito rápido tem um problema essa empresa ela tem caixa ela vai pagar por isso e essa solução vai ser desenvolvida então é muito mais simples essa negociação ela roda muito mais simples e o problema está muito bem definido é muito mais fácil você resolver ele quando a gente está falando de B2C quando a gente está indo ali para aquele mercado de cliente que a sua aplicação vai estar em contato direto com o consumidor final e que você está criando aquilo só para prover um novo serviço esse para mim é o cenário mais difícil que você tem mais desafiador porque primeiro que você tem que identificar onde estão os seus clientes e quando eu falei que a gente desistiu da nossa ideia lá na Funsoft foi justamente por isso porque o nosso serviço era um marketplace de serviços não sei se você conhece o GetNinjas mas era basicamente um GetNinjas só que digital então se você perdia a chave do seu carro você podia acessar esse aplicativo um chaveiro ia até você arrumava o seu carro se sua pia sua casa quebrava você ia chamar a diferença do nosso negócio para o GetNinjas é que o nosso era 100% digital você não precisava mandar um e-mail você não precisava ligar no GetNinjas você precisa ligar e aí foi quando a gente viu que os nossos clientes estavam extremamente separados e a gente separados geograficamente um caso acontecia no centro-sul outro acontecia na região nordeste então de Belo Horizonte então era muito caro para a gente fazer esse negócio entrar na cabeça de todos os nossos clientes se fosse empresa você vai numa feira do setor que você está querendo atender e você em um dia conversa com 100 empresas daquele setor agora quando é para o B2C aí o dinheiro que você vai ter que gastar com o marketing ele é muito maior a não ser que você consiga pensar em alguma coisa de compartilhamento orgânico de dar um bônus igual o Uber fez no início você tinha um código quando alguém entra com aquele código você ganha alguma coisa então você tem que ser muito mais criativo porque é muito mais difícil você chegar no seu cliente final agora em contrapartida o seu mercado é muito maior se você vai se você tem uma solução B2C o número de consumidores que você tem é muito maior do que um B2B mas eu particularmente gosto mais de trabalhar com B2B não gosto muito de trabalhar com B2C nem na tecnologia e nem como estratégia de negócio da empresa prefiro trabalhar sempre com empresas exemplificando um pouco o que ele falou depois que o Easy Taxi lançou o aplicativo surgiu o Uber pouco tempo depois e depois dessa onda a gente chama da onda de marketplace foi uma onda de marketplace onde 90% da população tem uma ideia inovadora todo mundo acha que vai ficar milionário com essa ideia porém todo mundo fala vou criar o Uber de cabeleireiro vou criar o Uber de médico vou criar o Uber de chaveiro que foi o nosso caso então é muito difícil você atingir porque precisa de muito marketing você pega uma porcentagem muito pequena do valor da negociação entre o chaveiro e o cliente e uma coisa que você tem que entender é que um produto tem que curar uma dor então você tem que estudar de fato se aquilo é uma dor para a população e no caso de uma empresa a empresa já te procura com uma dor específica isso é muito mais fácil a gente curar uma dor específica como no caso que ele citou da Ambev que eles já tinham um problema muito bem detalhado e que eles só precisavam da tecnologia para a tecnologia você consegue corrigir qualquer problema a diferença que você vai ter que sacar é se aquilo é de fato um problema a gente percebeu que chaveiro não era tanto um problema para se curar com tecnologia porque não é todo dia que as pessoas perdem chave então você não tem uma recorrência de usuários isso foi muito ruim para a gente na hora que a gente estava desenvolvendo esse mercado e só para finalizar se você está querendo começar um negócio ou alguma coisa por mais que a gente tenha quebrado essa primeira empresa que a gente criou tenha fechado ela tenha finalizado a gente aprendeu um negócio muito legal que hoje eu diria que está tatuado em mim evita o eu acho uma das coisas que aconteceu com a gente quando a gente estava falando de chaveiro todo mundo falava para a gente assim chaveiro não vai ter smartphone esse cara não vai baixar teu aplicativo isso os nossos consultores da Funsoft falavam isso para a gente e aí a gente falou cara então nós vamos procurar o chaveiro vamos ver qual é o cenário que esses caras estavam lá todos os chaveiros tinham celulares melhores que os nossos que somos desenvolvedores então esse eu acho é muito perigoso eu acho que esse cara não tem tecnologia eu acho que esse cara vai se comportar assim esquece isso vai lá e vê vivencia isso porque esse eu acho ele é perigosíssimo às vezes você cria toda uma estratégia todo um produto pensando nisso e é tudo falso é tudo mentira na hora que você vai ali mesmo e que você vê você vê um outro cenário quando a gente foi conversar com o chaveiro que era o chaveiro automotivo que era o nosso foco os caras estavam investindo 35 mil em uma máquina de codificação de chave e a gente pensando que os caras estavam criando chavinha ou coisinha do tipo os caras estavam com investimento muito à frente enquanto eu estava com o iPhone 4S na época o cara já tinha o 5S que tinha acabado de lançar e totalmente digital com um processo totalmente digital com investimento alto em tecnologia então se teve uma coisa que a gente aprendeu com esse negócio que quebrou foi tomar muito cuidado com o eu acho e aí depois a gente levou isso para todas as outras abordagens que a gente teve e na fábrica com os nossos clientes quando um cliente vem falando para a gente assim ah eu acho que isso aqui vai dar muito certo por causa disso disso e disso e disso a gente nem começa o seu projeto vai lá vê se isso é verdade e aí vem o MVP coloca esse MVP se é um eu acho que você consegue solucionar só perguntando perfeito só vivenciando mas às vezes é um eu acho que você tem que lançar um produto no mercado para testar alguma coisa e aí é gastar pouco lançar rápido não lançar perfeito porque não existe isso e aí é basicamente o que a gente aprendeu toma muito cuidado com o eu acho se você estiver querendo desenvolver alguma coisa outro ponto interessante é sempre frisar que que está tendo uma mudança de mindset nos usuários de celulares hoje em dia porque hoje você não quer manter mais um milhão de aplicativos instalados hoje em dia a gente está sempre deletando aplicativo para caber mais foto caber mais vídeo hoje em dia com o WhatsApp a gente recebe um milhão de fotos e vídeos por dia então está tendo esse cuidado de saber realmente a gente precisa de um aplicativo nesse caso será que um site não seria melhor hoje o browser está evoluindo muito e a gente já tem aplicativos aí rodando em browser que são muito são tão similares quanto quanto o aplicativo nativo mesmo então a gente tem por exemplo o Twitter que tem uma versão móvel do site e eles quando eles lançaram essa versão móvel do site eles aumentaram em 20 a 30% o número de usuários aí utilizando ativamente o serviço então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre tomando cuidado porque a gente sempre pensa aplicativo para chaveiro você vai instalar porque perdeu a chave e daqui a dois anos você vai precisar de novo de um chaveiro a gente espera nunca precisar de um chaveiro a não ser quando a gente muda de casa e tal então é um cuidado que a gente tem que ter se vai ter aquela recorrência igual do WhatsApp que a gente precisa usar aí com todos os dias a todo momento tá o pessoal a gente tem ainda mais alguns minutinhos aqui se alguém tiver mais alguma pergunta alguma situação alguma dúvida a gente pode responder só finalizando essa questão que o Luiz comentou hoje em dia a gente tem algumas outras tecnologias para a gente sempre pensar na hora que a gente está tentando criar uma solução digital a gente tem hoje por exemplo o PWA que está criando muita força no mercado que às vezes é muito mais interessante do que um aplicativo móvel a gente tem hoje as versões responsíveis que na maioria dos casos é muito melhor porque o cliente vai desinstalar aquele aplicativo não vai manter instalado então quando a gente está pensando em uma solução tentar pensar o que está adequando mais com a nossa recorrência e com o nosso tipo de cliente é bem legal nem sempre vai ser um aplicativo na verdade tem algumas pesquisas mostrando que o aplicativo vai morrer em breve que a gente já está as empresas já estão começando a se preparar para a morte do smartphone e as fábricas de software já estão começando a se preparar para a morte dos aplicativos a gente tem uma tendência de ter parte do aplicativo sendo instalado no seu celular não ele inteiro a gente tem o PWA sendo salvo como um íconezinho totalmente nativo com uma navegação 100% indiferente para o usuário final então é começar a olhar um pouquinho para frente também o que vai acontecer daqui 5 anos daqui 4 anos para já estar preparado com o seu negócio Ô Luiz então eu tenho uma pergunta para finalizar então de tio para sobrinho você ainda não inventou o Uber de nada para você ficar milionário não? Ainda não mas a gente está trabalhando para isso quem sabe ano que vem a gente fica milionário Obrigado gente Obrigado 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 Obrigado